Estou quase um mês A missão que lembre as notas da tua voz Como seria tão bom se nós Para, Djavan, de falar de felicidade Não vejo mais graça nenhuma Nas luzes dessa cidade Para de dizer que a pele é o buquê do melhor vinho Para de atiçar minha dor De lembrar que estou sozinho Como seria tão bom se nós Mas não foi, não deu Estou quase um mês sem te ver Será que ainda tem a ver? Não quero sentir por aí o frio Estou preso a você Como seria tão bom se nós Para, Djavan, de falar de felicidade Não vejo mais graça nenhuma Nas luzes dessa cidade Para de dizer que a pele é o buquê do melhor vinho Para de atiçar minha dor De lembrar que estou sozinho Como seria tão bom se nós Como seria tão bom se nós Mas não foi, não deu Estou quase um mês sem te ver Será que ainda tem a ver? Não quero sentir por aí o frio Estou preso a você Estou quase um mês sem te ver Será que ainda tem a ver? Não quero sentir por aí o frio Estou preso a você